Thierry, já voltando pra música, assim, da parte da composição, que a gente ainda não falou, assim, de forma mais aberta. A música 100.000 foi a música mais tocada, né, do ano passado. Ela é uma composição sua, junto com Gustavo Lima. Isso, isso. Exatamente. Como é que formou essa... Vocês juntaram pra compor? Como é que foi isso daí? Não, não. A 100.000, eu já tinha feito a poesia dela toda e tal, a melodia já tava pré-estabelecida. Eu mandei pra ele, inclusive, pra ele gravar comigo, né, só que aí o Gustavo, ele falou, cara, eu gravo... Mas como que você conheceu ele antes disso? Ah, ele mandou uma mensagem pra mim, né, já conhecia ele já, de topar nos lugares e tal, mas... Ele mandou uma mensagem pra mim falando da Moça do Espelho, né, no inbox, ele falou, Thierry, caramba, que música incrível, cara, parabéns e tal, poxa. Me manda uma desse nível aí e tal. Falei, pô, Gustavo, que massa você falando isso pra mim, pô, eu sou seu fã pra caramba, eu fiquei feliz pra caramba. Aí eu fui lá e falei, cara, eu vou mandar. Ele foi lá e me mandou o número, aí eu falei, pô, grava comigo ali na hora, vamos gravar e tal. Aí eu fui lá e, poxa, peguei o número do Gustavo e falei, cara, eu tenho que preparar uma música aqui muito violenta pra mandar pra ele. Eu falei, mandei, pedi pro Borges fazer um arranjo pra mim. O Borges fez um arranjo, eu fui lá e mandei pra ele, a 100 mil já. Aí ele foi lá e eu ouvi, eu falei, Thierry, eu amo essa música, velho. Ele ficou 15 dias primeiro sem me responder, né? 15 dias? É. Aí você já pensou, pô, ele odiou, então. Ah, eu falei assim, rapaz, acabou a amizade com ele. E eu falei lá, eu chamei ele de Gu até. E aí, Gu? Ei, Gugu. Amigo íntimo de muito tempo, hein? Chega na intimidade, né? Que não chora no mar, enfim. Vai que ele se derrete, né, velho? Me lembro de você lá, hein, papai? A respeito da nossa história. Aí eu potei pra ele lá, Gu, maior intimidade do planeta. Aí o homem não me respondeu mais ainda. Aí eu falei, meu Deus do céu. Deu um tiro errado. Faltou chamar de Nivaldinho. E agora, rapaz, eu falei, Nivaldinho. Nivaldinho. Nivaldinhozinho. É diferente. Aí ele foi lá, 15 dias depois, ele foi lá e chegou aí. E aí eu fiquei 15 dias ouvindo essa música aqui. Essa música vai ser a minha próxima música de trabalho. Vai ser a música mais tocada de 2019. Ele profetizou, ele falou isso pra mim. Profetizou, então. Ele falou isso pra mim. Eu falei, eu posso mexer na música? Profeta, Gustavo profeta. Ele falou, eu posso mexer na música? Eu quero fazer um arranjo na minha pegada aqui e tal. Se precisar mudar alguma letra, alguma palavra. Eu falei, cara, fica à vontade. Fica à vontade. Ele mexeu na letra? Ele acabou não mexendo na letra, mas ele mexeu na arranjo, mexeu na melodia também. Que é muito importante, né? Cara, lá nos Estados Unidos tem a cultura de que o cara que faz o arranjo da música, ele é tão importante quanto o compositor. Então a música vira dos dois, né? E o Gustavo foi importantíssimo pra 100 mil, né? 100 mil aconteceu, sem dúvida, por conta do arranjo que ele fez, por conta da roupa que ele colocou nela e por conta do momento dele, né? Talvez se eu gravasse a 100 mil, não fosse tão sucesso quanto foi com o Gustavo. E a música era diferente quando você passou pra ele, assim, ou seguia mais ou menos? O arranjo era totalmente diferente, mas a melodia e a parte da letra, assim, ele teve fidelidade, né? Óbvio que ele fez algumas adaptações pra cantar melhor e tal, uma vírgula, uma pausa, enfim. E ele deu o corpo da música, que foi esse grande sucesso, né? Eu acho que é uma das músicas mais importantes da carreira dele, sem dúvida. Tá doido. Aí você ganhou pouco dinheiro, né, velho? Rapaz, tem pingado pra educação dos meninos. Dá pra viver, né, Thierry? Fala aí. Dá, dá. Fala aí. Vou comprar um carrinho de cachorro. Uma vida boa, uma vida boa. Thierry, assim, cara, de verdade, sem hipocrisia alguma, você já ganhou dinheiro pra caramba com composição. O seu dinheiro, você quer investir... Você investe em quê, assim? O seu sonho? Ter uma fazenda, investir em outros artistas que você tem, o Kevin Jones? Qual que é o seu objetivo, assim, além da sua carreira com o que você... Cara, eu invisto em rapariga e 10% do gassão. É, ó, não fique sem graça de falar de dinheiro, quem tem que ficar sem graça é eu e o Mick, a gente é pobre, tá? Tem uma música que eu fiz, eu falei... Eu peguei o meu dinheiro e fiz investimento bom, 90% mulher de cachaça e 10% é do gassão. Tá no meu DVD que eu gravei, inclusive, tá lá no meu canal, Thierry Oficial. É, é, cara, eu sou um cara que eu... Porque a gente vê muito cantor comprar fazenda, comprar não sei o quê. É, assim, eu comprei o bem-estar, assim, pra minha família, né? Eu quis morar numa boa casa, eu quis ter alguns bens pro futuro do meu filho, né? Dei algumas casas, algumas casinhas também pra minha mãe, que é a mão da minha vida. Que me criou, que me deu educação, né? Então eu sou muito grato a ela e o resto é guardar, porque a gente não sabe dia de amanhã, né? Tá certo. É guardar, é futuro, eu sou um cara muito conservador, né? Faço alguns investimentos, mas... É, mais... Renda fixa, variável... Eu tô nessa daí também. Variável, né? É, assim, você... 10% na variável, 90% na fixa. O restante mesmo, é. Ah, menino, não deu pra ser isso que você fez negócio de investimento, não. É muito difícil, né? Não, me chamaram pra poder investir pesado, antes do coronavírus, é um primo meu que tomou dentro do chicote. Eita, nós.